Essa casa aqui é de Brumaça, pra ver como é a cidade, né? Porque é cavalo de apesca, que é gelapulta, né? Vendo aqui a área, é extremamente restrita, sujeita. Tô proibido de entrar nessa vida, vou tentar só no ponto pra você ter maçã aqui. Só tendo essa seca pra você ter maçã pra você ver, olha, a casa é toda abandonada. Mas olha, aquelas máquinas procuram gente, aí pra você ter ideia, olha, a lama que foi. Os rejeitos de minério, bananeiro misturado, meio, tá vendo aí? Tá vendo aí o negócio aí? Tudo abandonado, tá? Essa situação, seis meses após a tragédia em Brumadinho, não vou passar mais não, porque é proibido, tá? Já a lama que desceu, aí pra você ter noção, ó. As empresas e multidências nacionais, a vida continua a mesma coisa. Pra aqueles que foram lesados, que é a situação, né, filho? Quem pega o pecado, meu senhor, eu confio nele, filho. Só no céu mesmo pra ter justiça, tantos assassinatos e tantas perdas que teve nesse lugar. Seis meses passaram e a vida continua. Tchau. 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 Tchau.